Bom, eu vi um empresário, Xiaoma, lá ou seja lá que for, lá da China, que tá doando máscaras para a América Latina, eu vi lá no meu LinkedIn, e você sabe que o maior ambiente onde tem gente politicamente correta, que não fala a verdade e só quer ficar puxando o saco um do outro, é no LinkedIn, né, o pessoal que gosta em troca de cargos e salários, ou ficar puxando o saco de chefe, né, tá cheio de adonador por aí, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não acreditem em benevolência, né, enfim, deixa eu falar um pouquinho, eu trabalhei com chineses aí por muito tempo, não tô querendo fazer nenhuma, nenhuma, como posso dizer assim, nenhuma apologia contra o povo chinês, nenhum ato de racismo, xenofobia, que é como eles adoram falar, se você critica, você automaticamente vira racista e xenófobo, não é nenhum tipo de coisa, mas assim, modus operandi de cultura e trabalho, veja, eles nos tratam como escravos, eu sei, eu trabalhei, eles não querem saber se você tá bem, se você tá mal, eu tive chefe aqui, que eu com um atestado que eu tava mal, tava mal de verdade, o cara me dizia que eu não trabalhasse, um canalha, enfim, tive que entrar com o processo, contra ele e tudo mais, porque assim, é assim que você tem que fazer, e aí é claro, né, por isso que eles financiam esses presidentes, como o próprio Bolsonaro, que derrubando, derrubando os mecanismos de judiciário, né, que freiam esses abusos por parte de empresários chineses, não só de empresários chineses, como de outros, né, eles conseguem te escravizar, e aí é o seguinte, se você não aceitar, você não tem o que comer, é assim que funciona, é assim, olha, eles financiaram sindicalistas, como lá no Paraná, aquela força sindical do Paraná, recebia dinheiro da China, pra quê? Pra botar, pra fazer piquete na frente da Bosch, e na frente da Siemens, pra tocar as empresas de lá, as empresas que pagavam um excelente salário pros seus engenheiros, que capacitavam os seus engenheiros, e agora vem essas empresas chinesas pro Brasil, né, e exigem, exigem, exigem que os caras tenham uma qualificação lá do raio que o parta, que tem que gastar, investir uma fortuna pra receber um salário de merda, eles sempre fizeram isso nos mercados, arrebentaram os mercados, né, por isso assim, eu não acredito em bondade que vem da China, até porque nada que vem da China dura por muito tempo, a única coisa que tá durando por muito tempo é esse vírus, né, a única coisa que eu vi durar chinesa de produto que eles desenvolveram foi isso, desculpa, não é nenhum racismo contra vocês, não é nada, tem muitos chineses que eu admiro, tem muitos chineses que são, ó, gente boa, mas o modus operandi de trabalho desse povo, do, do, mas, não, 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 não do povo em si, mas é, é, o modelo de trabalho que eles aplicam pras pessoas, veja, tem muitos chineses aqui que é extremamente racista, assim como o próprio japonês é racista, mas o japonês, pelo menos ele te dá um salário decente, apesar de que ele te exige uma carga de hora violenta pra você trabalhar, mas pelo menos ele te paga decentemente, né, pelo menos você recebe decentemente, e os teus direitos estão lá, eles não tocam nos teus direitos, teus direitos são direito, eles tem palavra no negócio aqui, entendeu, agora, o problema de você trabalhar com empresa chinesa é que eles querem te exigir uma carga de trabalho violenta, você não tem vida social nenhuma, nenhuma, você vira escravo do trabalho, eles te condicionam a esse meio, porque se você não for assim, você é um vagabundo, você é um lixo, é assim que eles te tratam e são extremamente, extremamente racistas conosco, eu sei que eu já trabalhei, e agora vem esse vírus chinês que veio de Wuhan, né, então assim, o que eu penso que os Estados Unidos, né, se estão totalmente isentos nesse negócio, né, que eles comecem a abrir sanções e embargos contra a China, que eu acho que seria o correto, abrir sanções e embargos contra a China, aquela fala do Eduardo Bolsonaro, vocês sabem que eu sou crítico deles, porque eu sei que eles fizeram contra mim, e eles não vão ter mais meu apoio, de forma nenhuma vão ter meu apoio, sabe que esse pessoal tá, eu não sei até onde mais eles estão envolvidos, eu sei que eles são envolvidos em coisas que são extremamente cabulosos, cabeludos, mas foi uma fala válida até, porque é um vírus que veio lá da China, não tem como negar, veio de lá, né, e o Brasil devia sim escolher os seus parceiros, porque a China é profundamente sim dependente da matéria-prima brasileira. matéria-prima brasileira, cara, eles estão lá, e eles só não fazem, e eles só, tipo, assim, não dão, é, é, desculpa, aqui tem o carro da coisa civil aqui, é, e a coisa, e eles se aproveitam e falam o que eles querem, o que eles querem e quando eles querem, porque eles sabem que os políticos aí do Brasil são extremamente corruptos, se pode ver que uma comitiva liderada pela suposta conservadora, neoconservadora de direita, a Carla Zambelli, foi lá pra fazer, foi lá pra China, ela sempre foi uma esquerdista, cara, ela sempre foi comunista, eu quero que vocês entendam uma coisa, sempre foi comunista, aí foi lá pra China, a casa caiu, né, aí tinha o Olavo de Carvalho pra brindar, essa briga entre eles é falsa, eles simulam essa briga, porque quando a coisa, o rabo fica muito descoberto, o que eles fazem? Eles simulam uma briguinha lá, pra dizer, ó, eles brigaram, não, mas o Olavo criticou, mentira, o Olavo mesmo que deu ideia pra eles, cara, entendeu? Eu quero que vocês entendam uma coisa, que essa, que essa, que tudo isso que eles criaram, isso é, amigo, é cortina de fumaça, eles sempre fizeram isso, cortina de fumaça, engano, cavalos de Troia, entendeu? Eles brincam com a sua inteligência, eles se apateiam com a sua inteligência, e você, idiota, que continua confiando em político, continua dando créditos lá, bajulando político, é o que eles querem, é o que eles querem, porque pessoas de verdade, né, enfim, estourou agora o escândalo dos robôs lá e tal, a pessoa que tem inteligência não vai ficar curtindo os comentários dela, vai no mínimo denunciar o perfil dela pra que ela caia, porque é uma criminosa, entendeu? Essa cara zambele agora casou com outro maçom, né, pra quê? Poder! Eles estão numa luta encarniçada por poder, não é amor o que eles têm por ninguém, eles não têm amor por ninguém, se eles tiverem que sacrificar o seu próprio filho por essa nova ordem que eles tanto buscam, eles vão se sacrificar, morreu esse filho aqui, agora vai nascer outro, nasce outro e assim vai, eles não têm apego por nada e nem por ninguém, então assim, a questão de trabalho, né, não é como a gente que tem amor pelo filho, cara, que é uma dor insubstituível se acontece alguma coisa, ou eles não, eles usam isso aí como marionetes, né? Vamos voltar na questão do vírus, esse foi um vírus, né, que foi, que escapou do controle lá, o médico é importante, o médico que iria alertar o mundo sobre isso aí, ele sofreu sanções fortíssimas do regime chinês e acabou morrendo pelo próprio vírus, ou seja, o vírus atacou até o ponto ele que ele morreu, né, dificuldade de respiração, esse negócio todo, que o vírus ele vem e tranca, né, o teu pulmão, as tuas caras, enfim, aí está surgindo todo tipo de especialista de internet, entendeu? Eu não sou especialista de internet, eu estou comentando apenas aquilo que eu vejo e aquilo que eu analiso, não sou um especialista, tá, duvide desses especialistas, ó, eu tenho um diploma aqui em Harvard, principalmente se for de Harvard, né, né, por que que Harvard odeia tanto os homens brancos, né, depois tem uns vídeos aí que a gente coloca na internet, eles sempre derrubam, né, mas enfim, de professores lá, fazendo apologia à destruição da raça branca e tudo mais, isso de Harvard, né, e as mulheres que estudam em Harvard sempre saem brainwashed, né, com o cérebro completamente envenenado, destruído. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, é, a guerra foi declarada, eu quero que vocês entendam o seguinte, agora vem uma outra matéria do Globo, a China quer liderar o mundo, qual que é a melhor maneira deles liderarem o mundo? É instaurando uma pandemia, eu quero que vocês entendam, na minha opinião, isso foi intencional, isso foi intencional, estamos dentro de uma guerra biológica, de uma guerra biológica. Muitas pessoas dizem que aquilo ali foi pra eliminar os dissidentes comunistas que estavam em Wuhan, de outra forma pra amedrontar os seus inimigos. Eles começaram uma guerra sem ter que explotar nenhuma bomba, sem ter que explodir nenhuma bomba, nada, sem ter que dar um único tiro. E é claro, uma forma bem insidiosa, né, uma forma bem insidiosa, e eu não vejo nenhuma lei contra eles, a gente é... Supor, porque até porque veio da China, é um vírus, né, a priori, é um vírus configurado, é um vírus chinês. Então, eu acho, na minha opinião, que os Estados Unidos, se não tem nada com isso, deveriam abrir sanções econômicas contra a China, não obstante a isso, abrir sanções econômicas contra a China, mas processá-los por crimes contra a humanidade. sim, porque eles são responsáveis, pelo aquilo que está no controle deles, e aquilo que sai do controle deles. Ora, eles são tão controladores, eles têm um controle tão absoluto das coisas, lá na China, que, que porra, veja, e aí deixa, deixa escapar esse vírus aí, assim, do nada? É meio estranho isso, né? Eles têm uma maneira de controlar cada cidadão, até pelo meio do teu sorriso, cara. E olha que chinesinho, é tudo parecido igual, né, entre eles, né? Eles são todos quase que gêmeos, né, e eles conseguem detectar, diferenciar as pessoas, com base nesses algoritmos. São tão inteligentes pra uma coisa, e daí de repente pra outra, eles deixam de lado. Veja, esses cemitérios, esses parceres aqui da vida, são essas, taratórias aqui, né, funerárias. Estão enchendo aqui, cara. A economia da Itália foi pro saco, cara. Arrebentaram com a Itália, cara. Não só com a Itália, estão arrebentando com a Itália, com tudo quanto é lugar. Na Alemanha, por que que não cria esse número de mortos? Realmente, esses caras são muito competentes, não é, não é mérito da Merkel. Tem gente compartilhando vídeo da Merkel, e tal, pra quem, né, agora ela tá se promovendo, né, como a santa do pau oco. Mas se a Europa tá nesse caos total, é por causa dela. Ela não tem mérito nenhum nisso. O mérito é dos alemães. O mérito de estarem superando essa crise lá na Alemanha é dos alemães. Não sei se estão fraudando dados, mas eu não acredito muito nisso. Entendeu? Eu não acredito muito nisso. Realmente, não acredito muito nisso. Não acredito que eles estejam fraudando dados, ou, enfim, eu conheço os alemães, eu, bom, os alemães, eles são vítimas de injustiças durante todo o tempo, né, toda sorte de mentiras e calúnias, né, é um povo que eu respeito muito. Então, assim, mas o mérito deles estarem superando essa crise, apesar do número de infectados que tem lá, e a quantidade irrisória de mortes em proporção que eles têm, é a competência deles. Os caras são extremamente competentes naquilo que eles fazem. não entendeu? Ai, que merda, entrei uma coisa errada. Entendeu? Então, assim, o que eu digo pra vocês, vocês têm que botar a cabeça no lugar. Na minha opinião, eu deixo, eu pessoalmente deixo, não compro nada, eu não compro nada que seja asiático. Já digo pra vocês, não é racismo, não é nada. É por causa de decisões políticas e também a forma racista como já foi tratado por muitos ali. Entendeu? A nível de trabalho e tudo mais. Eu não gosto do modelo de trabalho deles. O modelo de trabalho deles eu acho abusivo. Eu acho um modelo extremamente abusivo e que não deve ser copiado por ninguém o modelo de trabalho deles. Veja a Alemanha. A Alemanha também acha que o povo é arbaite, arbaite, arbaite. Trabalham duro, trabalham muito fortes. Eu acho que trabalhar em excesso é problema. Não é bom. Mas eles trabalham duro. Mas em compensação, os teus direitos são respeitados. As empresas, como por exemplo eu falei da Bosch e da Siemens, a Siemens, quando eu trabalhei pra eles, me pagaram uma centena de cursos. Te paga um monte de cursos. Já, por exemplo, uma empresa como a Chinesa querem você cheio de cursos, atualizado, gastar uma fortuna com certificação pra te pagar um salário de merda. Entendeu? Então, a Siemens hoje, por exemplo, um projeto de Nokia que a Siemens já te paga 7, 8 mil euros, a Huawei te paga 4 mil e ainda te faz se pagar as taxas. Ainda faz se pagar as taxas. É isso mesmo. E ainda te exige uma porrada de certificação. É claro que a Nokia não vai poder manter tanto tempo pagando tão bem assim pros caras e aí vai reduzindo os salários. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Enquanto não mudar essa política, essa política cruel, essa política nefasta de arrebentar os seus trabalhadores, que eles arrebentam com os seus trabalhadores, não só arrebentam com os trabalhadores, como também essa política de destruição total. Eles chegam nos mercados e arrebentam tudo que eles têm. Jogam o preço lá embaixo. Eles têm um crédito violento do governo chinês pra chegar arregaçando tudo que eles veem pela frente. Entendeu? E os pobres funcionários que eles contratam não têm direito nenhum. E se vão reclamar na justiça, eles não pagam. É assim que funciona. Eu sempre trabalhei pra eles. Vocês estão entendendo? Então, assim, eles deveriam ser responsabilizados. Vocês deveriam parar de puxar o saco de um possível empresário que vai doar milhões de máscaras e o caralho. Entendeu? E começar a tomar vergonha na cara. Começar a tomar vergonha na cara e cobrar a responsabilização deles. Para de puxar o saco deles, cara. Aí eles vão liderar o mundo. Tem que puxar... Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota, cara. Você vai ser escravo. Você vai se tornar escravo. Isso realmente acontecer? Você vai comer farinha. Ovo com farinha. Vocês estão entendendo? Entendeu? Na área de TI eles jogam o preço lá embaixo. Eles te arrebentam. Entendeu? Se você tem uma empresa que presta serviço, por exemplo, aí no Brasil com a Huawei. Amigo, o que eu tomei na cabeça com esses caras, velho? Quando tinha empresa lá, o Gerson lá, o Gerson Trinkel, que foi meu sócio, aí no Brasil, tomou um decisão que levou seis meses para receber lá na Projetel, né? Levou seis meses para receber da Huawei. Seis meses. Seis meses. Sabe o que é seis meses para você receber? Contra o da Erikson, é claro. Se você não tinha um negócio organizadinho, você não recebia. Mas se você tinha um negócio organizado, você recebia. E, porra, certinho, no outro mês já estava lá. Trabalhei com Marinovski, com vários outros caras lá, não vou falar o nome deles aqui. Mas você recebia certinho. Entendeu? Tos projetos. Quando era projeto Erikson, quando era projeto Nokia. Enfim, você botava todas as equipes lá para trabalhar, meu amigo. Você recebia. Entendeu? Claro que tinha esses problemas de organização, porque se trata de Brasil, mas, por exemplo, aqui na Europa, você não tem problema nenhum. Eles têm uma política bem dura e bem, né? Agora, meu amigo, você vai trabalhar com empresas chinesas, os caras te arrebentam, cara. Eles te arrebentam. Eles te arrebentam. É a política deles arrebentar mercado. Entrar regaçando. É uma guerra. Quero que vocês entendam o seguinte. É uma guerra comercial. É uma guerra, né? Tem gente que fala bonitinho aqui. Sabe? Não estou para falar bonitinho, não, cara. Não estou. Aqui não é para falar bonitinho. É para conscientizar vocês. É conscientizar vocês. E que quanto mais vocês ficarem nessa atuada, mais vocês vão se ferrar. entendeu? Você tem que saber que isso é um vírus chinês, sim. E que a possibilidade disso ser um vírus bacteriológico proposital é muito grande. Entendeu? É o que eu digo para vocês. Toma cuidado. Porque aqui está todo mundo parado. Aí no Brasil já está parado. Mas vai piorar. E aí vocês vão ver o que é guerra civil. O mesmo rio. O mesmo rio.